Nada cai do céu, não adianta implorar Nunca ostente aquilo que não vai carregar Eu não sou da escola do rap, arrisco humildemente A sapiência do sucesso é querer prosperar Conexão entre a alma, o corpo e a mente São os valores naturais de uma canção O sinergia, a poesia, a melodia A sintonia, dar a voz ao coração Viva o presente O nome já diz, é um presente de Deus Quero um futuro melhor Todo e bem melhor Tem que correr atrás Vamos viver em harmonia com alegria De onde vem esse som, vem muito mais Olha aí, o The Knipes Daqui a pouco nós vamos ter que contratar A gente está recebendo o pessoal da pesadice Tem que gastar um cachezão, né? Nossa, e fazendo um acústico maravilhoso Delicioso aqui pra gente O The Knipes que gravou esse álbum Eu mostro pra quem aí Está aqui Esse álbum do The Knipes Vocês estão vendo aí O meu Isso que você está vendo aí Não é uma ilustração É que eles autografaram Morram de inveja O meu é autografado Então, mordam-se de inveja E nesse disco Nesse álbum Um Velho Espelho Tem Lifestyle O Novo Amanhã Reza a Lenda Que vocês já ouviram O Santuário A Verdadeira Arte Prisioneiro Lírios e Delírios Love Song Sexualize Que o Digão cantou Eu tô na boa Aquele som entre o céu e o mar Assalto E Viajante Uau A maioria aqui Eu não sei se a totalidade É autoral, é isso? Todas Todas, né? Todas, sim Puxa vida Que bacana Esse disco é um presente nosso Pra gente mesmo E pra mim também Eu já vou esconder o meu aqui Porque depois some Eu não sei quem é Mas some Se você bobear, eu pego Então Eu vou deixar aqui separado Pra não ter perigo nenhum Digão, me diz uma coisa Influências assim Mais imediatas Nós somos uma banda Que gosta de contar histórias, né? Então todos os artistas brasileiros Que falavam Compositores, assim Vamos supor Cazuza Renato Russo Sei, sei Chorão Falcão Do Rapa Nando Reis É uma galera que a gente gosta muito E fora o som da Califórnia Que a gente gosta muito Do Red Hot também Maravilha Enfim, tem um monte de banda nova Também que a gente tá gostando bastante Enfim Mais ou menos isso Uma mistura de tudo Bacana Muito bacana Parabéns a vocês Por essa performance De hoje E por todas Eu imagino O sucesso que vocês Ainda tem pra fazer Fora o que já estão fazendo Muito obrigado Parabéns CD que a gente produziu Com o Rick Bonadio Com o Gê Rocha Rick Bonadio É uma assinatura Que já garante, né? É, um grande amigo Um grande parceiro Que a vida nos deu, assim E que apostou no nosso trabalho E a gente gravou Esse discão inteiro Bom E tem a assinatura Com tudo, assim Dele e de todo mundo Que trabalha junto com a gente Que maravilha Parabéns Parabéns a vocês quatro Parabéns mesmo Muito obrigado Eu queria falar Sobre o Celso Zucatelli Ele já falou Que ele é jornalista Ele já mostrou Como é que se faz O jornalismo televisivo Nós já conversamos Sobre redação de impressos Jornal, revista Aquela loucura De fechamento e tal Ele não falou Sobre o talento humorístico Dele ainda Né? Então Põe Celso Zucatelli Na telinha Cadê? Alô? Se escondeu Para poder pegar Alô! É, Patrícia! Onde é que vai? Tudo bom? Que prazer Paçoca! Mas fala de forma Que paçoca! Que prazer Deixaram você vir aqui? Deixaram Deixaram Eu que tenho que agradecer O convite Meu amigo Você não imagina Como eu estou emocionado De estar aqui Com essa sua plateia maravilhosa Com licença, cavaleiro Eu sou fiscal da prefeitura Isso aqui? É Se o senhor cachorrinho Fizer cocô na praça O senhor vai ser multado Não, o senhor pode ficar tranquilo Porque o paçoca Não faz cocô na rua Mas não faz Porque é educado Ou porque tem um buraco tapado Meu Deus do céu O paçoca é adestrado Então ele só faz cocô Em casa Em cima do jornal Ah, ele faz em cima do jornal? É Mas na parte de esporte Ou nos classificados? Meu Deus do céu O paçoca não sabe ler Tanto faz Se a gente estiver aqui Só nós dois Sem o chato Se a gente estiver aqui Só nós dois E o paçoca estiver Do outro lado da cidade Ele me encontra Só pelo cheiro Que alegria que foi esse dia Que alegria na praça Foi tão especial isso pra mim Que momento mágico Mágico mesmo Mas o Marcelo ia te ferrar Ele é terrível Só pelo cheiro Ele me ferrou Marcelo é uma figura maravilhosa Um beijo pro Marcelo Pro Carlos Meu, eu adoro essa família São pessoas muito especiais Você sabe que eu conheço O Carlos Alberto Desde sempre Tanto é que a segunda temporada Do nosso programa Aqui na Rede Brasil Ele foi o nosso convidado Ele foi um dos nossos convidados E foi com muita satisfação Que a gente o recebeu aqui Relembramos os velhos tempos E tal Rádio Nacional de São Paulo Que depois virou Rádio Globo E tal Aquela coisa toda E eu sou muito ligado Nessa coisa de memória Memória principalmente Da minha memória Quando moleque Eu acho que todos nós Precisamos ter um moleque vivo Dentro de nós O moleque, a garota Ter sempre Dentro da gente Aquela memória de infância Que vai te ajudar A resolver os problemas Mais complicados Vai te dar uma inteligência emocional Que talvez hoje A pressão que você sente Não te dê oportunidade de ter E uma coisa que me pega muito Na minha memória de infância São os sabores Principalmente O sabor De um chocolate Que eu adorava Quando eu era guri Que é o chocolate pan Por favor Não se espantem O chocolate pan Existe desde 1935 Ou seja Ele é Como marca Mais antigo Que eu Né? Deixa eu mostrar pra vocês Esse era o meu preferido Não que eu seja Tio Patinhas Mas eu adorava Poder comer o dinheiro Que a pan Dava pra gente Né? Que são essas moedas De chocolate Envoltas em papel alumínio Né? E que imitam Moedas de verdade E eu tô rico aqui Né? Porque eu recebi um montão Aqui, né? Hoje vou comer tudo Né? Isso fora Todos os novos lançamentos Da pan Isso fora Outros lançamentos Lá de trás Da época da minha infância Da sua infância Né? Que continuam Na sua memória afetiva Como por exemplo Aqueles lápis de cor Que na verdade Não eram lápis de cor Eram barrinhas de chocolate Né? Cilíndricas E outros tantos Pão de mel Ai que delícia Pão de mel É uma perdição E eu tô mostrando Aqui pra vocês Hoje você tem Os bombons Gianduia Né? Da pan Você tem O confeito Né? O petit Da pan Você tem Os bombons Com conhaque Tem o pop Que é A pipoca Né? Com o chocolate Da pan São delícias Assim São maravilhas Que só fazem Alimentar aquela criança Que você tem dentro de você Então Sabe No final do dia Principalmente Quando você chega Do trabalho Meio cansado Dê um presente Pro seu corpo Como um chocolate Da pan Você vai ver Como aquele menino Aquela garota Que tá dentro de você Vai falar mais alto Com você E você vai Se sentir Muito mais feliz E realizado Pra continuar Tocando a vida Chocolates Pan Me fazem Muito feliz É isso aí Gente Deixa eu tocar O meu barquinho Aqui Eu começo A falar de infância E aí eu me perco Principalmente Com pan Aqui do ano Daqui a pouco Eu como tudo Aí eu vou precisar Ir correndo Na Poliana Pra tirar a minha barriga Deixa eu comer Isso daqui E tudo Não pode Ô Poliana Oi Me fala Uma coisa Você disse Que o Marcos Muito cai entre nós Faz de conta Que ele não tá Você falou Você falou que o Marcos Tolentino Tá indo Na sua clínica Né E Dizem que o homem É meio chato Negócio de clínica Resmunga de tudo Reclama de tudo Não Tá doendo Arranhou Tá ardendo Sei lá Nossa É verdade Que você é assim Sônia Muito Você viu Ah meu Vou fazer a chantagem Vou querer o momento Agora É mesmo Marcos É Eu falei Olha Você reclama Eu falei Nossa Calma gente Eu falei Pô Tá doendo Sem sacrifício Só benefício Não tá bom Aí você fica Sônia Mas o que você fez Até a Amanda Me viu essa semana Falou Poliane Olha ele tá gostando Mas ele falou Que dói demais Tá reclama E qual é o procedimento Que você tá fazendo Nele Ele tá fazendo Um tratamento Pra redução de gordura Localizada Eu notei que ele tá retinho Tá fininho De repente Vou ficar Vou ficar aqui Não Em uma semana Ele perdeu um quilo Tá fininho Tá fininho Que coisa Ele perdeu um quilo Em uma semana É mesmo Um quilo Chorando Mas perdeu Não interessa Chorando Mas perdeu Vai ser de chorar Ou não chorar E vai perder Igual da forma Mas verdade Os homens reclamam mais mesmo Reclamam Muito mais Então E essa Essa coisa Da gordura localizada Que você falou Qual é a técnica Que você usa mais Eu sei que existem Várias técnicas Que você deve fazer O uso de todas Mas você Como uma doutora Como uma dermatologista Deve ter preferência Deve ter preferência Conta pra mim Eu tenho uma técnica Hoje Que é bem diferenciada Aqui no Brasil Eu sou especialista Em criolipólise Que é aquela técnica De congelamento De gordura Congela gordura Congela gordura E eu especializei na Europa Então eu idealizei um método Aqui no Brasil Que ele chama Método selado europeu Como é que é? Método selado europeu Selado europeu Isso E ele tem como base Essa máquina Que congela gordura E aí eu entro Com um mix De tratamentos Com vários aparelhos Pra redução De gordura localizada E aí você tem Um resultado A partir de 48 horas 48 horas Já Vai embora uma parte Vai Você já vê Um resultado A partir de 48 horas Sim, eu sei Mas peraí Você congela gordura Ok Sim E aí como é que ela sai? É Você tá entrando Numa fria, Marcos? Você viu? Fica congelado Literalmente Literalmente Numa fria Gelado Mas como é que é isso? Eu não consigo imaginar Quer dizer Eu chego lá Você olha pra mim E diz Teu umbigo tá muito pra frente Vamos tirar Aí você congela E daí? É É que na verdade É um tanto complexo Essa redução de gordura Né? O pessoal Geralmente fala Olha, a gordura sai na urina Nas fezes Que não é uma realidade Então precisa-se estudar realmente Qual é a morte celular Que ocorre na criolipólise Sim E na verdade É pelo aumento do metabolismo É igual uma academia Então aumenta o seu metabolismo Ele vai eliminando Ele vai eliminando Olha que bacana Exatamente Muito legal É uma técnica maravilhosa Puxa vida Mas tem outros É igual eu falei Homens, né? Hoje o assunto é Masculino Homens procuram muito Por depilação Agora redução de gordura Homens gostam muito De botox Botox em homem? Muito Antigamente os homens Faziam botox E não gostavam Que contava pra amigos Pra amigos Pra parentes Hoje em dia Hoje em dia os homens Os homens vão aplicar botox Leva até os amigos Pra aplicar também Mas peraí Coloca botox aonde? Na testa e na região dos olhos Na boca não, né? Na boca é preenchimento Porque aí parece patudona Tudo, né? Não, mas na estética O menos é mais É? Na estética Eu costumo falar Que o menos é mais Porque você tem um outro Tipo de procedimento Porque tem gente que fala Preenchimento Já quer colocar um monte De preenchimento Exatamente Fica uma coisa Meio desproporcional É, eu aplico botox Desde os 26 anos Ou seja Você começou No ano passado É pra prevenir Não, podia ser, né? Sou mais Eu tenho mais idade Do que as 26 Tá bom, eu acredito Eu vou fingir que acredito É verdade Continua Mas muito obrigada Por me achar nova É, e eu aplico botox Desde os 26 Eu tenho preenchimento Nos lábios Então assim Eu falo pra todo mundo O menos é mais na estética E o pessoal quer sempre Colocar muito, né? Maravilha Maravilha Mas os homens amam botox Gente, eu tenho que sair Pra um comercial Por caso contrário A Juliana vai me degolar, né? Aí eu vou precisar Fazer um reimplante de cabeça O que não é muito fácil Principalmente no meu caso Então deixa eu pedir Pros nossos queridos convidados Do The Nipes Dá pra vocês fazerem um som aí Pra gente ir pro comercial Mais entusiasmado ainda? É, sim Então vamos lá Quer saber? Vamos cantar Pra esquecer aquilo Que não nos faz bem Deixa fluir O sonho Já sei o caminho Mantenho minha fé Assim vem a vontade Pra me manter em pé Me sinto mais forte Pra querer algo a mais E assim eu vou Buscando o meu melhor Eu tô na paz Eu tô na boa Eu não desejo mal a ninguém Hoje eu vou sorrir na toa Brilhando o caminho do bem Eu tô na paz Eu tô na boa Eu não desejo mal a ninguém Hoje eu vou sorrir na toa Eu tô na boa Brilhando o caminho do bem E assim eu vou E assim eu vou Eu tô na boa